Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo Kebi, eu sou antropólogo e a minha área de pesquisa, toda carreira acadêmica tem sido em torno do Japão. Então já faz algum tempo aí já que eu estou pesquisando Japão, mestrado, doutorado, pós-doutorado e eu queria agradecer essa oportunidade, esse convite do Museu da Migração para falar um pouco sobre cultura no Japão, cultura pop, cultura popular para vocês aqui nesse evento. Eu espero que vocês gostem, né? Bom, primeiramente falar sobre cultura é um negócio muito complicado, isso daí é um antropólogo falando. Por quê? Porque cultura é uma palavra que tenta explicar muita coisa e a gente sabe que tudo que tenta explicar muita coisa acaba não explicando direito. Cultura é um termo, uma categoria que ela é usada amplamente em diversos contextos, então ela acaba perdendo um pouco desse poder explicativo. Então é importante a gente tentar recortar melhor essa ideia de cultura, afunilar essa ideia de cultura, principalmente para a nossa discussão hoje, ainda mais se a gente está querendo aqui pensar em Japão, cultura japonesa, a cultura japonesa que é praticada no Brasil e por aí vai. Então eu acho que é importante começar com esse disclaimer, né? Cultura não é uma categoria fácil de trabalhar, a gente precisa saber de onde partir para pelo menos conseguir articular essas ideias em torno do que é cultura. Isso é super importante quando a gente fala de Brasil e Japão, ainda mais em um evento como esse. Por quê? Porque nós, por conta da presença, da grande presença de uma comunidade nipodescendente no Brasil, que é a maior do mundo fora do Japão, a gente observa todos os dias nas ruas, nos aplicativos de pedir comida, nas bancas de revistas, essa tal da cultura japonesa que a gente observa todos os dias, né? A gente observa isso numa banca de revista quando a gente vê várias histórias em quadrinhos japoneses, os mangás, a gente observa isso nos serviços de streaming de televisão, quando você tem aqueles catálogos imensos de animações japonesas, os animês. A gente vê agora há poucos dias atrás, foi comemoração, foi o aniversário da animação A Viagem de Chihiro, do Estúdio Diburi, que fez tanto sucesso no Ocidente, né? Então essa cultura japonesa, ela chega pra gente de todos os lados. A comida que às vezes a gente vai comer fora, ou a gente pede hoje em dia, né? Nesse contexto pandêmico, o sushi que a gente consome tanto. E essa ideia de cultura japonesa, a gente tá sendo bombardeado todos os dias. Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Porém, no Brasil a gente tem essa questão que é super interessante de uma comunidade nipodescendente que é muito grande, muito expressiva, que faz com que esses símbolos e esses signos sejam trazidos a nós a todo momento. E falando sobre o tema de hoje, desse pequeno bate-papo que eu espero ter com vocês, essa ideia de uma cultura pop no Japão. O que será que é uma cultura pop? Pop, talvez aqui uma cultura popular no Japão, pensando uma cultura popular contemporânea, talvez. Então vamos começar a refinar, vamos começar a delimitar melhor quais são essas definições que eu quero trabalhar. Primeiro, eu vou emprestar um recorte teórico de um outro antropólogo, Yoshio Sugimoto, que também se debroçou sobre esse tema no começo dos anos 2000. Pra ele, a gente precisa ter muito claro essas ideias de cultura que a gente tá discutindo, que a gente tá dialogando. E no caso, principalmente se for pensar numa cultura popular, numa cultura pop, o que significa isso, né? Será que é algo que é diferente do que existiu no passado? Será que o Japão já teve outros momentos em que teve sua cultura popular? Como é que é bem essa história, né? Bom, Yoshio Sugimoto, ele vai se aproximar muito do que a gente pensa de uma ideia de uma indústria cultural, ou seja, uma cultura que ela é atravessada pelo mercado, ela é atravessada pelo mundo do consumo, ela é atravessada pelo capitalismo que a gente conhece muito bem. Então, aqui a gente já tem uma porta de entrada pra pensar que cultura pop que a gente pode falar, né? E aí, pelo menos, aproveitando o gancho do Yoshio Sugimoto, ele faz uma tipificação muito interessante do que seria uma cultura popular no Japão. Bom, primeiro, a gente tem uma cultura de massa, a gente tem uma cultura popular e a gente tem uma cultura alternativa. Junto com essas três, a gente vai ter uma outra cultura que seria uma cultura mais elitizada, né? Que a gente, muitas vezes, associa no Japão a um Japão tradicional, o Japão das artes imemoriais, o Japão das artes que tem 100, 200, 300, 500 anos de idade, até mais. Então, vamos começar a refinar essas categorias. Primeiramente, a ideia de cultura de massa é super interessante, porque isso a gente observa no mundo inteiro, nesse mundo que a gente é tocado pelo mercado, pelo consumo. O Japão também vai, ele também faz parte desse mundo, né? Primeiramente, dessa cultura de massa, a gente tem que ver dois grandes meios de comunicação no Japão que são muito expressivos, que é o rádio e a televisão, né? O rádio e a televisão, eles têm um amplo alcance no Japão, assim como no Brasil, e é pelo rádio e pela televisão que muitas dessas informações e dessa cultura pop é extravasada, né? A gente conhece outros meios também, já vou falar sobre eles, mas o rádio e a televisão, eles têm uma capilaridade muito grande, né? A questão de toda casa ter um aparelho, quase todas as casas terem um aparelho televisor, ou quase todas as casas terem um rádio para você se manter informado. E ainda mais hoje em dia, né? Com o advento dos smartphones, com a internet de alta velocidade, todo mundo pode se conectar de uma forma ou de outra, né? Todo mundo tem uma tela no bolso, né? Todo mundo tem uma mini TV no bolso da calça, se deixar, né? Ou todo mundo pode escutar amplamente podcasts ou rádios pelo aparelho celular, né? Pelo telefone celular. Então, pensando aqui, né? Nesse esqueleto proposto pelo Sugimoto, que eu acho super interessante, o Japão ainda tem essa centralidade do rádio e da televisão como uma forma de divulgação maciça, né? Porém, não é só isso. O Japão, ele tem uma das imprensas mais desenvolvidas que a gente conhece no mundo, né? A questão da leitura, taxa de leitura, a quantidade de jornais publicados, revistas publicadas, né? Uma impressão que me marcou muito nas vezes que eu estive no Japão. Mas a primeira vez que eu fui, eu levei um choque quando eu entrei numa livraria japonesa e lotado de pessoas. Mas lotado de pessoas, muitas dessas pessoas em pé e lendo. Isso daí eu acabei percebendo que fazia parte do dia a dia, né? É uma imprensa muito desenvolvida nesse sentido. A gente vai ter tabloides, como a gente também tem aqui os jornais populares e tudo mais. A gente tem os grandes jornais de grande circulação que também atingem muitas pessoas e a gente tem essas revistas, né? A gente vai também ter nessa ideia de uma cultura de massa o que se passa na ideia de moda, o que é fashion, o que é trending, as tendências, né? A gente também vai ter o que é veiculado na televisão, no rádio e afins, uma cultura que pensa no lazer, no entretenimento. Não é só notícia que você vai ler no jornal, não é só telejornal que você vai assistir na televisão, né? Você também vai assistir vários programas de entretenimento e tudo mais. E a gente também vai ter... No Japão, ele é muito associado a uma ideia de uma cultura da alta tecnologia. A gente tem que lembrar que o Japão, pós Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da década de 60, o Japão tem uma rápida ascensão econômica, o Japão reinventa os modos de produção, né? O Japão inventa, traz para a gente o toyotismo, as indústrias passam a produzir de uma maneira diferenciada, aquela questão da indústria, da produção sem estoque, da produção just-in-time, que hoje em dia o mundo inteiro faz. Isso daí começou lá no Japão, na década de 60. E por conta dessa rápida ascensão econômica, a gente sempre olhou para o Japão, sempre, né? A partir desse momento, o país como sendo associado a desenvolvimento e alta tecnologia. E de fato é. O Japão tem uma relação com a máquina que é muito diferente da gente, né? O acesso à alta tecnologia, aparelhos de alta tecnologia, videogames, televisores, celulares. O Japão, de fato, ele se empenha nessa indústria de alta tecnologia e que a gente, aqui no Ocidente, a gente acaba observando de um modo muito patente, né? Na década de 80 e 90, todo mundo queria ter o Walkman da Sony. Todo mundo queria ter um televisor da Sony ou da Mitsubishi, né? Essa ideia de que o Japão produz uma tecnologia de alta qualidade, né? Uma tecnologia de ponto de alta qualidade. Isso também é pensado, né? O imaginário em torno de uma cultura popular no Japão. E eu acho que, talvez, o mundo dos videogames, hoje em dia, seja uma expressão máxima. Quando você está visitando o Japão e você vai num Game Center, um Game Center, que está aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, a gente chamava de fliperama. No Japão também tem esses grandes centros de jogos com videogames ultramodernos e as pessoas realmente consomem. Faz parte do dia a dia, faz parte do lazer, faz parte do entretenimento. E a gente também tem, dentro dessa cultura de massa, pelo menos da forma como pensa o Sugimoto, uma alta cultura, né? Uma cultura que ela é para poucos, ela não é tão de massa assim, mas ela acaba sendo um espelho para toda a população. Para quem estiver mais curioso sobre como acontece essa dinâmica, uma sugestão é o livro A Distinção do Pierre Bourdieu, que ele vai mostrar essa dinâmica justamente e essas relações entre uma alta cultura, uma cultura elitizada, uma cultura das elites em relação a uma cultura de massa, uma cultura mais popular. Como as coisas se tocam de uma maneira ou de outra, né? Sobre essa cultura de massa, eu queria comentar aqui com vocês, também aproveitando algumas pistas do Yoshio Sugimoto, das pesquisas dele, alguns fenômenos que o Japão trouxe para a gente, né? O primeiro deles, e que eu acho que todo mundo está aqui assistindo, que buscou na programação, né? Cultura pop japonesa deve estar imaginando ou esperando que eu fale sobre isso, é o tal do mangá. O mangá ou as histórias em quadrinhos japoneses, né? Mangá significa literalmente histórias irreverentes, quadrinhos irreverentes, irresponsáveis, né? E ele tem uma longa história, e essa longa história está em disputa também, né? Tem um grande grupo de pesquisadores que vai associar o mangá ao Kyo-e, que é uma expressão artística do período Edo. O período Edo é de 1603 a 1868. E é muito difícil a gente não saber alguma coisa de o Kyo-e no mundo de hoje. Sabe a grande onda? Aquela imagem que é um símbolo nacional do Japão? Aquela representação foi feita pelo Rukusai, e aquilo ali é um Kyo-e, um dos mais famosos que a gente tem no mundo. Tem gente que associa, vários pesquisadores que associam o mangá a essa herança cultural, histórica, no mundo do Kyo-e. Ou seja, o Japão sempre produziu uma arte popular, porque o Kyo-e, ele era feito na forma de xilogravura, então ele era uma maneira de você produzir e distribuir arte, essas paisagens, esses personagens, de um modo muito barato. Então tem gente que faz aí uma ponte com o mangá, com o Kyo-e. E tem gente que vai falar que não, essa ponte passou por um outro lado. E que lado que foi? Após o período Edo, em 1868, a gente vai ter no Japão a restauração Meiji, que é o momento em que o Japão abre os seus portos comerciais e vai ter uma relação intensa, uma troca intensa de comércio, de troca de tecnologias, de ideias, de pensamentos com o Ocidente. É a partir de 1868 que o Japão vai ter a sua primeira revolução industrial nos moldes como a gente conhece hoje. E é justamente quando tem essa chegada maciça de norte-americanos, australianos, ingleses, franceses e outros ocidentais no Japão, nesse momento do fim do século XIX, que os japoneses conhecem algumas histórias em quadrinhos nos moldes que a gente tem aqui nos jornais de hoje, inclusive no Brasil. Então tem alguns pesquisadores que vão vincular a origem do mangá nesse passado histórico do Kyo-e e tem gente que vai associar a origem do mangá nesse contato com o Ocidente, com as histórias em quadrinhos no Ocidente. O mangá tem uma longa história também, ele permeia todo o século XX, mas o negócio vai explodir mesmo na metade do século XX, principalmente com a figura do Osamu Tezuka. O Osamu Tezuka é considerado o pai do mangá moderno e ele é considerado o pai da animação japonesa moderna e alguns títulos muito famosos dele, pelo menos o que eu posso falar que foi um sucesso estrondoso no Japão e no Ocidente é o Astro Boy. O Astro Boy foi o mangá desenvolvido por ele e qual que era a sacada do Osamu Tezuka? Era colocar nas suas histórias em quadrinhos ângulos que fossem interessantes que denotassem uma ação um dinamismo nessa narrativa era uma outra forma de contar uma história e isso daí numa página de uma história em quadrinhos. Então o Osamu Tezuka revoluciona o mangá e é o Osamu Tezuka também que vai dar algumas das características que a gente observa nos mangás até hoje e todo mundo quer saber de onde vem também todo mundo me pergunta sobre os olhos grandes dos personagens da onde vem essa coisa toda e o Osamu Tezuka também tem algumas pistas aí alguns pesquisadores debatem sobre isso uma das inspirações teria sido o próprio Walt Disney as animações do Walt Disney teriam chegado no Japão principalmente com o fim da segunda guerra e a gente vai ter uma ocupação norte-americana em 1945 até o comecinho da década de 50 então vai ter uma chegada maciça de produtos norte-americanos animações da Disney histórias em quadrinhos da Disney então vai chegar lá o Mickey vai chegar o Pato Donald vai chegar a Cinderela a Branca de Neve isso daí para alguns pesquisadores isso daí seria o motivo de que cativou o Osamu Tezuka e ele trouxe algumas dessas 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 nuances e dessas características para os seus mangás e uma outra influência também muito interessante é o teatro musical Takarazuka que é da região de Kansai a região de Kansai ela compreende basicamente Osaka que em português a gente fala Osaka e Kyoto a antiga capital do Japão e a região de Kansai Osaka e Kyoto no século XX eles desenvolveram um teatro musical feito só por mulheres que parecia e parece porque existe até hoje é um sucesso estrondoso que parece a Broadway e são só atrizes é um teatro composto só por mulheres que fazem papéis de homens e mulheres e é super interessante porque elas usam uma maquiagem muito característica com o olho muito grande a sobrancelha lá no alto os cílios exagerados isso daí também teria sido uma uma influência para o Osamu Tezuka colocar nos mangás os mangás assim que ele muda a maneira de se pensar a narrativa dentro de uma história em quadrinhos o negócio explode o negócio explode e o Osamu Tezuka tem uma outra ideia visionária eu vou transformar essas essas narrativas essas histórias em quadrinhos que são imagens paradas estáticas eu vou animar esse negócio o Osamu Tezuka também é considerado o pai da animação japonesa o anime que a gente fala hoje anime ou anime que vem do japonês animation e o Osamu Tezuka ele também vai trazer essas características que são lá do mangá e vai injetar isso daí na sua produção animada isso daí também vai ser revolucionário o Astro Boy vai ser uma das primeiras animações modernas japonesas nesse nesse sentido inclusive em 1963 o Astro Boy como animação vai chegar nos Estados Unidos e vai ser um sucesso também inacreditável então mangá e anime ou mangá e anime como vocês preferirem eles são coisas diferentes um é uma história em quadrinho o outro é uma animação mas eles têm uma relação entranhada um com o outro o mangá e a animação um depende do outro para existir de uma forma de outra um surgiu por conta do outro as características são comuns a ambos as questões das expressões faciais da maquiagem dos olhos do dinamismo a maneira de contar a narrativa e o grande responsável por isso teria sido o Osamu Tezuka no Japão então um dos grandes fenômenos que a gente observa é justamente a questão dos mangás e dos animes no Japão como partes dessa cultura popular e é interessante falar e fazer esse comentário porque tem muita gente que não sabe muita gente também vem me perguntar mas histórias em quadrinhos no Ocidente sempre foi associado a algo infanto-juvenil algo para criança a gente até chama no Brasil de gibi você vai ler gibi quando você é criança quando você é criança adolescente talvez isso no Ocidente como um todo pensando aqui América do Sul América Central América do Norte e Europa pelo menos as histórias em quadrinhos são associadas ao público infantil ou infanto-juvenil no Japão o negócio é diferente o mercado do mangá ele é ultra segmentado existe mangá para mangás de vários tipos para várias faixas etárias então vai ter mangás para crianças vai ter mangás para adolescentes para adultos para idosos para trabalhadores de escritório vai ter mangás para tudo para todos os públicos que você puder imaginar e o mangá no Japão é um entretenimento relativamente barato ele é uma encadernação grande que custa algo em torno de 300 400 ienes que no Japão equivale ao preço de uma lata de Coca-Cola um copo de Coca-Cola e essas pessoas elas vão acompanhar várias histórias porque o mangá no Japão ele é grandão e ele reúne várias histórias e elas funcionam como um folhetim elas vão continuando em sucessivas edições então a pessoa compra o mangá por 300 400 ienes e tem a oportunidade de conhecer 10 histórias diferentes e se ele quiser conhecer a continuação se ele se interessar pela continuação ele pode comprar um próximo mangá daqui a alguns dias então no Japão o mangá as histórias em quadrinhos ela não é um negócio para crianças é um negócio para todo mundo é um negócio bastante democrático como diria meu avô é um tipo de publicação um tipo de entretenimento bastante democrático ele atinge todo mundo de uma forma ou de outra e a animação como ela o anime como ele está muito relacionado com o mangá ele também vai ter a sua segmentação e é justamente por conta dessa segmentação e dessa ampla aceitação na sociedade japonesa que o mangá e a animação eles são o carro-chefe dessa cultura pop contemporânea japonesa a indústria do mangá é inacreditável as tiragens o faturamento das editoras que publicam esses mangás é sempre muito alto e a gente pode observar também a questão das animações dos anime você pode abrir qualquer serviço de streaming que você tiver hoje eu falo serviço de streaming porque a gente está num cenário muito característico de pandemia todo mundo ficar em casa e assistir alguns serviços por assinatura etc qualquer serviço de streaming vai ter um portfólio de animações japonesas para vocês terem noção de como isso é expressivo não só no Japão mas no mundo e esse fenômeno é interessante porque ele explode no Japão e o Japão quando ele tem essa rápida ascensão econômica pós década de 60 como eu falei há pouco tempo atrás o mundo inteiro passa a olhar para o Japão com outros olhos não é mais aquele Japão guerreiro de antes da segunda guerra o Japão do samurai e etc não é um Japão que é valorizado de uma outra forma o Japão da alta tecnologia o Japão enquanto um país desenvolvido e a gente o mundo passa a consumir também essas coisas que estão rolando no Japão então o mundo inteiro vai consumir mangá e anime os mangás e animes eles chegam primeiro no ocidente pela Europa e depois eles vêm para os Estados Unidos e só depois que eles vêm para o Brasil então é muito interessante que teve uma época que se você assistia algum serviço a cabo de televisão quando tinha o duplo áudio o áudio duplo o SAP você colocava o SAP em uma animação japonesa e ao invés de você ouvir a pessoa o personagem falando em japonês você escutaria ele falando em espanhol ou em inglês para vocês terem noção de qual foi o caminho das pedras para ser super popular no Brasil e no mundo todo o caminho desse sucesso e o mangá e a animação eles certamente são características desse mundo pop japonesa da cultura pop japonesa contemporânea tem alguns outros símbolos que também são muito interessantes o dorama o dorama é o nosso equivalente às novelas e os japoneses também fazem dorama de excelente qualidade há muito, muito tempo hoje em dia a gente está tendo uma grande quantidade de doramas dorama de drama hoje em dia a gente observa muitos doramas de origem sul-coreana porque lá também se popularizou de um jeito inacreditável a gente está observando agora no mundo inteiro essa chegada de uma cultura coreana pop também mas o Japão também produz já há muito tempo os seus doramas que também tem muito sucesso e é interessante que essas produções são amplamente consumidas no Brasil sim principalmente onde tem uma concentração muito grande desse mês de japoneses os estados de São Paulo liderando essa lista logo em seguida Paraná e depois vai se espraiando para o resto do Brasil com algumas particularidades e onde tem essas concentrações de descendentes os mangás animações e os doramas eles vão chegar com peso uma coisa que eu acho interessante é que essa cultura pop japonesa ela acaba sendo muito popular entre não descendentes então aí está essa explosão que a gente observa no mundo inteiro o sucesso no mundo inteiro de mangá animação dorama a música popular a música pop japonesa o J-pop como a gente fala hoje o sucesso dela no mundo inteiro algumas outras ideias como por exemplo o karaokê a expansão do karaokê no mundo inteiro que é uma invenção japonesa karaokê que você canta sozinho com acompanhamento eletrônico tudo isso daí são alguns exemplos que chegaram no Japão até a gente dessa cultura pop e ele tem uma grande aceitação entre não descendentes para quem quiser saber a título de curiosidade existem muitos não descendentes que aprendem japonês por terem acesso a essa cultura japonesa que chega a gente hoje eu fui aprender japonês por conta de pesquisa mas conversando com alguns colegas acadêmicos professores e tudo mais por exemplo a grande maioria dos estudantes de japonês do idioma hoje são de não descendentes não só no Brasil mas a gente pode facilmente falar que para o mundo inteiro por conta dessa aceitação mundial dessa cultura pop japonesa essa cultura pop japonesa que faz parte dessa cultura de massa ela é tão expressiva que o próprio governo japonês percebeu nela um grande potencial para estabelecer relações diplomáticas e relações de amizade com vários países é o que a gente chama de diplomacia soft power em oposição a hard power hard power é um tipo de diplomacia pela coerção pela violência pela dominação pelo embargo econômico etc o soft power é totalmente o oposto disso é você estabelecer relações diplomáticas com outros países estabelecer relações de amizade com outros países outras sociedades por conta da cultura por conta dos seus bens culturais e o próprio Japão o próprio governo japonês percebeu isso daí que a sua indústria essa indústria cultural pop japonesa é uma grande forma de alcançar o mundo inteiro e tem obviamente todos os seus fatores positivos nisso o Japão ele é conhecido até hoje por ser um dos países que mais praticam essa diplomacia soft power em grande parte por conta desses produtos que a gente conhece o mundo inteiro um outro um outro tipo de produção de entretenimento que também é amplamente conhecido é o tokusatsu que aqui no Brasil a gente conhece muito bem os tokusatsu são aqueles seriados japoneses com super heróis que se vestem às vezes com robô se vestem com às vezes um grupo que faz parte de uma equipe que pilota um robô um mecha ou às vezes é um personagem solitário com algum tipo de tecnologia esse tipo de produção a gente conhece alguns títulos aqui no Brasil o negócio explodiu na década de 80 principalmente jaspion changeman challengeman a gente tem o power rangers que é uma invenção japonesa olha só que interessante a história do power rangers ele é japonês esse tokusatsu só que o que a gente recebeu aqui no ocidente foi uma adaptação feita nos Estados Unidos então olha só que interessante como é que essa cultura japonesa chega essa cultura pop japonesa chega e conquista todo mundo ela tem uma como eu falei essa ampla aceitação então são algumas dessas características dessa cultura pop um outro elemento que não pode ficar de fora da minha lista é a comida porque não tem como você conquistar uma pessoa que não seja pelo estômago e a culinária japonesa a gastronomia japonesa ela é amplamente reconhecida no mundo inteiro eu inclusive estava comentando esses dias em aula que toda essa essa nossa atual relativamente atual febre por programas que envolvem competição culinária competição gastronômica que a gente tem aqui no Brasil aos montes e também tem nos Estados Unidos Europa etc o primeiro programa nesse sentido surgiu onde? lá no Japão então a culinária japonesa a gastronomia japonesa essa ideia que gira em torno da comida japonesa faz parte dessa cultura pop de uma forma ou de outra e olha só que interessante essa culinária japonesa que a gente consome hoje aos montes eu moro em São Carlos no interior de São Paulo e é cada vez maior anualmente mesmo num cenário pandêmico a explosão de restaurantes de comida japonesa de culinária japonesa e eu acho que vocês também conseguem quem estiver assistindo em qualquer parte do país vocês podem observar esse tipo de crescimento isso daí só vai acontecer a partir da década de 80 lá nos Estados Unidos justamente olha só como as coisas são interessantes elas se alinham a essa ideia do Japão sendo valorizado positivamente pós segunda guerra mundial a rápida ascensão econômica japonesa pós segunda guerra mundial todo mundo se espelhando no Japão nesse momento e aí a culinária japonesa chega nos Estados Unidos de modo maciço e a gente vai também receber esse tipo de influência e hoje em dia é um sucesso assim em contexto de alguns desses exemplos dessa cultura pop japonesa né mas pra não ficar de fora e que é super importante cultura pop implica a própria palavra é uma cultura popular e essa cultura popular ela também atinge o Japão de outras maneiras ela é praticada no Japão de outras maneiras primeiramente a gente tem algumas tradições que são relacionadas a costumes religiosos costumes locais que fazem parte de uma cultura popular no sentido estrito do termo então festivais xintoístas algumas festividades budistas algumas festividades ou algumas algumas práticas que são locais estritamente locais isso daí faz tudo parte de uma cultura popular no Japão que não necessariamente está conectado com essa cultura pop que eu estava falando agora há pouco que é essa cultura da indústria cultural essa cultura do consumo mas às vezes ela tem alguns pontos algumas conexões né e a gente também vai ter uma cultura alternativa uma cultura underground que a gente também observa aqui o remix o grafite o hip hop isso também tem no Japão de modo bastante expressivo que é uma cultura de protesto uma cultura de contestação isso daí vai acontecer no Japão de uma maneira muito interessante o Yoshio Sugimoto ele vai até mencionar que o Japão tem um fenômeno que se chama de mini-komi mini-komi de mini-communication uma comunicação mini uma comunicação pequena a sociedade japonesa está acostumada a produzir de forma bastante reduzida pequena tiragens pequenas as pessoas podem fazer os seus próprios mangás os seus próprios fanzines os mangás que lá a gente chama de dojinshi é um fenômeno também tem várias pessoas que querem se lançar nessa indústria e começam fazendo às vezes de forma independente vai lá e tira o xerox do seu fanzine do seu zine tem panfletos uma cultura de panfletos também tem em determinados momentos o surgimento de rádios para temas específicos que são que entram nesse nesse bloco do mini-komi de mini-communication então o Japão ele tem vocês perceberam falar em cultura é falar de muita coisa então a gente precisa pensar nessas fronteiras para finalizar eu acho que é muito importante falar isso que também existe no Japão essa ideia de uma cultura das elites ou uma cultura mais tradicional e esse tradicional entre aspas que é aquela associada à cerimônia do chá ao ikebana às artes milenares milenares em termos porque algumas destas foram inventadas bem recentemente às vezes a gente acha que são coisas de um passado imemorial mas fazem parte de uma cultura das elites a maneira de transmitir esses conhecimentos o surgimento dos artesãos como eles vão produzir cerâmica espadas móveis etc isso daí também faz parte de uma cultura no Japão que hoje em dia a gente associa muito a um Japão tradicional e aí para finalizar eu acho que é importante marcar isso existe sempre essa ideia quando a gente fala de Japão assim ainda mais agora que a gente vai ter os jogos olímpicos está tendo uma explosão de reportagens sobre o Japão falando que o Japão ele consegue unir o tradicional e o moderno como se fossem coisas estritamente separadas como se fossem universos estritamente diferentes é como se existisse um mundo tradicional que não conversa com esse mundo pop e esse mundo pop não conversasse com esse mundo tradicional e de fato é uma impressão para todo mundo que às vezes vai caminhar em Tóquio ou vai caminhar em uma outra grande cidade japonesa você está andando você está observando vários arranha-céus gigantescos super modernos espelhados e de repente do lado às vezes você encontra um santuário shintoísta um templo budista centenário o Japão ele tem várias construções muito antigas coisa de mil anos às vezes às vezes mais de mil anos e do lado tem uma construção ultra moderna isso daí causa principalmente para a gente que não está no Japão esse choque e a gente como é que a gente codifica isso a gente separa entre tradicional e moderno a gente curte colocar esse tipo de rotulação eu particularmente eu enxergo que existe aí uma continuidade às vezes ela é sutil às vezes a gente não observa muito bem essa passagem de um lado para o outro porém eu ainda enxergo uma continuidade entre essas duas dimensões eu não acho que o Japão une tradicional e moderno como se ele conseguisse juntar duas coisas muito diferentes em uma vivência só uma experiência social só na verdade é tudo uma coisa só eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e assim é apenas uma porta de entrada para a gente pensar eu acho que é um momento super legal para a gente estar falando sobre Japão e sobre cultura japonesa principalmente para acabar com os estereótipos e preconceitos envolvendo a cultura japonesa os japoneses e os descendentes japoneses aqui no Brasil muito do que a gente pensa sobre Japão cultura japonesa os japoneses e os descendentes são atravessados por preconceitos e a melhor maneira de a gente minimizar ou minimizar no sentido de eliminar de começar a consertar esse problema é a gente aprendendo mais então eu achei super legal essa dinâmica online do evento hoje eu espero que vocês tenham aproveitado um abraço até mais tenham aproveitado eu espero que vocês Obrigado.